Lá do Norte Lá do Norte me mandaram uma carta perfumada Me mandaram perguntar se eu já tinha namorada Ai, 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 se eu já tinha namorada Ai, 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 se eu já tinha namorada Ai, menina, não faço eu querer navegar Pego um item, vou pra cachoeira morar Meu vapor não tem leme, como é que vai ser Vou por terra, mas vou namorar com você Ai, 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 mas vou namorar com você Ai, 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 mas vou namorar com você O vapor de cachoeira não navega mais no mar Arrebocando todo o pulso, nós queremos namorar Ai, 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 nós queremos namorar Ai, 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 nós queremos namorar Lá do norte me mandaram uma carta perfumada Me mandaram perguntar se eu já tinha namorado Ai, 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 se eu já tinha namorada Ai, 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 se eu já tinha namorada O vapor de cachoeira não navega mais no mar Arrebocando todo o pulso, nós queremos namorar Ai, 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 nos queremos namorar Ai, 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 nos queremos namorar Arrebocando todo o pulso, nós queremos namorado Obrigado.